Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus Amém Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor, do impotente descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor, do impotente descansará Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus Amém Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém Tchau Tchau